E aí, gente bonita! Só passando pra dar um recado rápido. Aqui no Exatas Exatas, além dessas resoluções de 2017, tem tudo liberado já de 2010 a 2016, Matemática e Ciência da Natureza. Tudo de graça aqui no Exatas Exatas, resolvido, comentado, nos moldes desse vídeo daqui. Então, se você gostar desse, se inscreve e não perde mais nenhum. Tá tudo liberado já, ok? Então, bons estudos pra você. E seja bem-vindo, barra-vinda, ao Exatas Exatas. Meu nome é Humberto e a gente tá resolvendo aqui todas as questões de Matemática do Enem 2017. A questão de hoje, se a gente for falar difícil, envolve visão tridimensional com interpretação de gráficos. Né? Parece difícil assim, mas é simples. Só exige um certo tirocinho pra entender uma certa pegadinha que tem na questão. A água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por dois reservatórios idênticos, em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano de entrada, conforme ilustra a figura. A água entra no sistema pelo cano de entrada no reservatório 1 e há uma vazão constante. E, ao atingir o nível do cano de ligação, aça abastecer o reservatório 2. Suponha que, inicialmente, os dois reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos melhor descreverá a altura h do nível da água no reservatório 1, em função do volume v de água no sistema? Ó, a primeira coisa que a gente tem que ver sempre que surgir uma questão sobre gráficos, olhar os eixos. h por v. Mas h de quê? h é a altura no reservatório 1. Ele deixou claro que é no reservatório 1. E v é o volume de água no sistema. Como que a gente vai ver o volume de água no sistema? Está dizendo que é uma vazão constante. Significa que sempre entra a mesma quantidade de água. Se passar o dobro do tempo, vai entrar o dobro de água. Se passar o triplo do tempo, vai entrar o triplo de água. É vazão constante. Então, a água está entrando aqui. Beleza? Está começando o começo super simples. A altura do nosso h está subindo, subindo, subindo e subindo. Beleza? Isso é super simples. Conforme o volume de água vai entrando, vai subindo o nível de altura do reservatório 1. Até que a água atinge esse ponto daqui. Ela começa a transbordar e começa a preencher também o reservatório 2. O importante é que a altura do reservatório 1 não vai subir conforme a água estiver transbordando para o reservatório 2. Você consegue imaginar, né? Porque aqui está conectado. Toda a água que vem para cá não vai começar a subir o reservatório 1 e esse cano está entupido. Não. A água vai realmente transbordar até o reservatório 2 atingir a mesma altura do reservatório 1. Então, nesse segundo momento, a altura do reservatório 1 vai se estagnar, se estagnar nesse ponto. Até que o reservatório 2 atinja o mesmo nível. Então, começou no 1, começou a transbordar, o segundo subiu e agora os dois vão subir juntos. Mas como os dois vão subir juntos e a vazão é constante, está entrando a mesma quantidade de água no sistema, só que agora para dois reservatórios. Você concorda comigo que a altura do reservatório 1, de água no reservatório 1, vai subir mais devagar? E agora a mesma água está sendo distribuída entre dois reservatórios. Então, não vai subir mais na mesma velocidade, vai subir um pouco mais devagar, porque agora tem que distribuir entre os dois. Então, não vai subir na mesma, vai subir um pouco menos. Se você olhar bem o gráfico da questão D, na alternativa D, está falando exatamente isso. Não está subindo exatamente na mesma velocidade que inicialmente, porque agora tem que distribuir a água entre os dois reservatórios. Se você gostou dessa resolução, deixa o seu like. Se ainda não está inscrito, se inscreve no Exatas Exatas e clica no sininho das notificações, porque aí você vai ver que segunda, terça, quinta e sexta vai estar saindo resolução nova de matemática do Enem 2017. Quando a gente fechar todas as 45 questões de matemática, vamos para a ciência da natureza e vamos arrasar com todas as questões exatas do Enem 2017. Super simples. Ah, fui!